Bem amigos, um programa diferente hoje, especial, diretamente de Campos do Jordão. Estamos aqui no Palácio Reale. E gravando hoje com Paulo Henrique Ribeiro, compositor, músico, cantor. Se você perdeu o primeiro bloco, não perca o segundo, que agora o Paulo vai mostrar um pouquinho do seu trabalho. Eu escolhi uma música, Paulo, na internet. Sedução, é isso mesmo? Fala um pouquinho da história dessa música. Sedução, Sedução é uma música minha com um parceiro meu de Minas também, Varginha, Cacá Negrete. É uma música bem romântica, então ela é bem sugestiva. É, né? Aquele que estiver apaixonado, eu escutei a música toda. Eu achei interessante. Vamos dedicar para médico de São Paulo ou médico do Nordeste, o que você acha? Para todos, né? Para todos, então vamos lá. Para um Daciune. Tá certo. Sedução, seis horas, abro a janela pro sol, te espero acordar, café, menina, pão e mel. Sabor de sonho da manhã, crianças brincam de viver, borboletas no lençol, são tão ardentes assim. Teus olhos amam só de ver, fazer amor, e sedução seis e meia, já nem me lembro mais de mim. É proibido parar, é só sentir sedução. Sedução, 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 sedução seis horas, abro a janela pro sol. Bom, Paulinho, eu só tenho uma coisa para falar para você. Você me permite uma crítica só? Claro. Você posso fazer? Perfeitamente. Tem amigo nosso de Natal, o Dr. Breno, que está aqui com a família? Eu acho que ele volta com mais herdeiro lá para a cidade dele. O que você acha? Pode ser que sim, né? Tá certo. Olha, você vai achar no DVD do Paulo Henrique Azuis, né? Além da sedução, de sonhar sonhador, coisas da alma, em troca de beijos, mas eu escolhi uma música mais para cima, que vocês vão ter todas essas informações no site e no programa de TV. Se liga, você disse que é uma salsa, uma música bem alegre para cima, é isso mesmo? Se liga, é uma música, é uma salsa, uma música bem animada. Tá certo. Aqui eu vou fazer de violão e voz, mas o DVD está com banda. Tá certo, mas como a plateia já está lotando, vamos fazer um... Vamos lá. Deixa dessa vida sem graça, vamos pôr tempero E você vai ver que esse caldo engrou nossa E o tempo tá só que passa, cê não vê nem cheiro E depois vai ver, dava tempo de se ligar Para de fazer tanta manha, vem ficar comigo O meu peito tá só que apanha, vem me carinha Para de fazer tanto doce, de me dar castigo Esse amor que você me trouxe pode me matar Então se liga, cai na corda que eu tô te querendo A vida é curta, pinta e borda, vamos aproveitar Então te manca, sai da borda, pula nesse meio A vida é curta e o trem tá feio, chega mais pra cá Bom, se o telespectador tá gostando, a plateia também, né Avisar o pessoal aqui, que depois o jantar, né Com um bolinho de bacalhau, salgadinho Na casa do seu Carlos e a dona Miriam lá do Palácio Reale, tá Bem, Paulinho, sobrou um pedacinho do tempo do bloco Vamos tocar só uma palhinha do Cheque Mate, pode ser? Cheque Mate Vamos lá Fique à vontade Pabuleiros, jadeiros, um jogo sem fim Muito fácil perder, quebrar um marfim Para alguns difícil, talvez para outros fácil e ruim Vai, primeiro peão, cavalo do rei Vai, recadas fazer, matar ou morrer Cai inteira a torre no chão Dentre tantos, qual deles serei? Somos, enfim, peças de um xadrez Onde nossa razão joga na sua vez Onde nossas paixões jogam o sim E aí vai Paulinho, ó, quando o programa é feito com música e qualidade Quanto você é Obrigado Você sabe que eu já falei isso fora do Obrigado Do programa, né Então o elogio é sincero Então, Paulinho, vamos voltar pro bloco final, pode ser? Claro Participação do Dr. Marcos Alonso Garcia Vai tocar hoje Ele não tocou no oftalmo music em São Paulo Ele tava com o problema na mão Hoje ele não escapa Hoje ele não escapa Hoje ele vai tocar Então vamos fazer um pequeno intervalo Não saia daí, voltamos já Tchau 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 Tchau